Mesmo com poucas chuvas nesse período, a gente está aqui em Planalto, no Paraná, essa é o crescimento da pastagem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano Alarcon, doutor pastagem. A gente fez um vídeo nessa área dia 11 de agosto de 2020, mostrando que tinha poucas toceiras, um pasto bem baixinho. A gente comentou naquele vídeo, será que compensava a gente reformar a pastagem ou só trabalhar com adubação? Com análise de solo em mãos, a gente identificou fósforo e potássio baixo, a gente recomendou para o produtor, a gente já vim com adubação, fósforo, potássio e ureia na área, mesmo com poucas chuvas nesse período, a gente está aqui em Planalto, no Paraná, Então, essa é o crescimento da pastagem. Se vocês forem ver, está bem superior à minha agenda, é uma pastagem que está aqui na casa de 50 centímetros de altura, mesmo com a falta de chuva. Então, mostrando o potencial produtivo dessas pastagens. Vale a pena o manejo. Óbvio que agora o rebrote está um pouco comprometido, a gente está um pouco baixo nas áreas, mas assim que chover, em 15 dias muda totalmente a realidade da propriedade, mostrando a importância que a gente tem de cuidar uma adubação correta e um manejo correto na propriedade. Então, assim, tem muitas pastagens que a gente precisa reformar? Não, a gente precisa readequar uma adubação correta, o número de piquete correto e a pastagem vai poder mostrar todo o potencial para a gente. Se gostou do vídeo, pode compartilhar com alguns amigos, e se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ter as notificações. Um forte abraço a todos e até a próxima!